E com você Abraçam as asas Solte suas férias Cai na vida Entre nessa festa E leve com você Os seus olhos mais bons Quero ver se pouco Correr Lembro, leve e solto A gente às vezes se sente Sofre, dança Sempre dança Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dança bem, dança palco Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber onde está Eu disse Dança bem, dança mal E dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber onde está Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O que é isso?